5 Países Fictícios 5 Países Fictícios O Tratado é assinado em 1961 e fica conhecido como Tratado de Boreal. O nome do jovem país foi decidido por votação em um dos seus territórios. E a União do Grande Norte gelada com o Grande Sul-Quente não poderia ser resumida com outro nome senão Boreal. A União deu certo. Com uma diversidade cultural, culinária e humana, a União Boreal se tornou o melhor país do mundo para se viver em uma grande potência internacional. Após a Segunda Guerra Mundial, a França esteve com uma enorme crise que gerou uma guerra civil. E a Ocitânia era um dos rebeldes. Os fatores principais da rebelião ocitana foi a sua cultura e idioma que era totalmente diferente da França. E que estava decaindo por conta das políticas que tentavam manter o francês como o único idioma do país. Isso não só deixou os ocitanos friosos, como os espanhóis de origem catalana também. Então o presidente espanhol foi forçado, a população, para mandar suprimentos secretamente aos soldados ocitanos. A guerra civil francesa acabou com a vitória ocitana. E como primeira medida, no novo país, o ocitano se tornou língua oficial. Após décadas, o idioma francês foi sumindo da região e assim impondo uma grande força na cultura ocitana. O país se tornou um grande poder econômico, chegando a superar a França após a perda das colônias francesas na África. Atualmente, a Ocitânia é um grande aliado da Espanha e um superpotência mundial. Em 2127, a África era um continente em paz, todo tecnológico, sendo seus principais países a África do Sul, agora Egito e Nigéria. Mas um dia, o presidente do Egito, da época, Zimbabwe, Bolsonaro, resolveu iniciar uma guerra com a ajuda da Europa inteira. Essa guerra tinha o intuito de dominar o Noroeste Africano. Eles conseguiram fazer isso e permaneceram por 20 anos. Mas Angola, Nigéria e África do Sul conseguiram vencer a guerra junto dos outros países do Noroeste Africano. Assim criando a Gia, o Grande Império Africano, e restaurando a paz na África. Mas não durou por muito tempo, pois a guerra civil entre a costa noroeste versus o oeste fez com que separassem, transformando a costa noroeste em África Ocidental e a oeste em África Euro-Asiática. A República Popular da África Oriental foi uma grande federação que existiu entre 1962 a 2005. Sua história inicia-se no final da Primeira Guerra, onde foi criado o Protetorado da África Oriental. Em 1962, a independência foi dada à África Oriental. O país passou a se chamar República Unida da África Oriental. Com dificuldades pela Grande República, em 1972, Malcom Kenwata, do Partido Socialista, dá um golpe de Estado por ter perdido as eleições deste ano, onde o socialismo é instaurado. Essa política é ignorada por boa parte da população, então ele começa a usar a força. Em 1979, Kenwata morreu. Em seu braço direito, Robert Mogag assume o seu cargo. Porém, após o fim da União Soviética e a morte de Mogag, em janeiro de 1992, a África Oriental entra em colapso. Até a Revolução de 2005, que derrubou o governo de Uru, Uru-Tambuco, o último gestador socialista. Após isso, o país passou a se chamar Keni e a democracia foi instaurada novamente. Quando os europeus chegaram na terra de Alfredo, tiveram dificuldades em conquistar os territórios nativos. Em 1914, quando a Primeira Guerra Mundial estourou, o Império Alemão teve a ideia de conquistar o apoio dos alfredenses contra os ingleses. Assim foi informado o Ulster Reich. Ao passar dos anos, algumas partes das colônias começaram a se rebelar e proclamaram sua independência em 2006. A República Socialista Alfredense, o Reino de Santa Aparecida, o Reixe de São Noruã e os territórios alfredenses anexados pela Austrália se unificaram, assim surgindo a República Federativa Alfredense, que viveria uma grande crise econômica até 2009. O Reino de Santa Aparecida O Reino de Santa Aparecida Legenda por Sônia Ruberti